A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 16, versículos 9 a 15 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles os receberão nas moradas eternas Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes Quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes Por isso se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto Quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores Porque ou odiará um e amará o outro ou se apegará a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro Os fariseus que eram amigos do dinheiro ouviam tudo isso e riam de Jesus Então Jesus lhes disse Vós gostais de parecer justos diante dos homens Mas Deus conhece vossos corações Com efeito O que é importante para os homens é detestável para Deus Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Nós estamos terminando mais uma semana E fomos pouco a pouco cultivados, amados, formados pela palavra de Deus E somos chamados a esta fidelidade Pense a semana que você teve de trabalho Você tratou com dinheiro Quem sabe com negócios Você comprou, vendeu Você pagou a condução Você ficou preocupado ao perguntar se o salário é suficiente ou não E daí por diante Tantas coisas que tomaram conta do seu coração Como preocupações próprias desta semana A todos nós vem esta pergunta, esta observação Fomos fiéis nas pequenas coisas? A quem servimos? A Deus ou ao dinheiro? São perguntas que nos ajudam a fazer uma corajosa revisão de vida Praza a Deus que este comentário que o Evangelho faz sobre os fariseus Não se aplique a nós Os fariseus que eram amigos do dinheiro Ouviam tudo isso e riam de Jesus Que nós não sejamos homens e mulheres que vamos rir de Jesus Quando Ele nos fala de uma escolha tão decisiva É a palavra de vida eterna Ouviam tudo isso e a Deus Ouviram tudo isso Começamos Coach CR